já parou pra pensar que nós podemos ser a mensagem do coração já parou pra pensar que nós podemos ser apenas formigas na vida de alguém e as formigas que nós vemos são pessoas em outra vida não sei de onde tirei isso mas tratem bem as formigas eu já falei Beatriz pelo amor de Deus para de para de comer maionese diminui a quantidade de maionese vou ler aqui é um canal de desafios desenhos realistas e anime slime, cover e muita diversão pra família toda é um canal mais familiar family friend family friend, tá difícil comer maionese com ketchup é perigoso maionese com ketchup é perigoso se você inventar de colocar mostarda fi, já era é igual manga com leite é o mesmo efeito dá um retroversário no estômago você vai dar um nó nas tripas maluco você vai explodir você vai explodir faz assim ó como que é uma baleia se começa com T? só se for uma taleia que isso aqui é muito ninja ó lá quem que tá de deixa eu desenhar é o caô caô é você que tá de deixa eu desenhar pra eu ficar bravo com você isso o que será que é isso meu Deus do céu é uma berruga azul berruga ou verruga chat por favor responda pra gente berruga ou verruga barrer ou barrer travesseiro ou travesseiro tô tentando pensar em algum bicho que é azul que pokémon que é azul como assim velho caô vai dormir mano caô vai embora você precisa dormir pra assistir aula amanhã cedo caô como que você vai acertar um negócio desse é o Nemo o ruim é que não tem um dica né eu com dica eu consigo fazer alguma coisa agora sem dica eu sou um lesado problemático zoado aleia azul não na boa você tá hackeando o Gartick também velho orra orra velho tome dica tome dica meu povo vou até fazer da cor o girinal dele aqui ó não this is impossible gente this is impossible jibóia 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 cadê a água da jibóia a jibóia fica na água por quê? porque ela boia ah vai dormir olha o que cai pro cara mano pelo amor de Deus pra mim cai besouro besouro girafa pra o cara cai o que? vou pegar café vou pegar café ah caça saco o podó eu falo gente pra mim cai besouro girafa pro maluco cai peixe igual da outra vez pra mim cai fermento pro cara caiu água aí vocês vão falar ai Daniel você reclama muito não é reclama muito luz vamos lá peixe água não dá água tem mais de 3 peixe fio peixe fio não dá aonde tinha lua ali aonde tinha lua nesse negócio meu Deus do céu onde tem lua quadrada meu povo ah véi vai dormir vocês que acertam esses troços como que pagou uma lua quadrada véi só se você tá preso vendo a lua no meio das grade ah meu Deus vocês não sabem fazer lua mais que tristeza na minha vez eu vou desenhar uma lua antes de começar meu desenho só de raiva minhoca verde ah eu acho que a seta fácil eu não achei a bendita que lua porque não tinha lua ali não tinha não tinha mais isso obrigado obrigado eu já sabia treinei muito por isso tá muito bom ainda ficou em terceiro a Beatriz saiu também depois que você entrou aqui canto deixa eu pegar vídeo o gato pôs um ovo seu canto é bem vai assustar sua mãe mulher que falou no vídeo sem vergonha tá vendo vocês podem ver que não sou eu é óbvio que não sou eu olha lá eu tenho barba parece um boi parece um boi é boca ele não tinha barba só isso que é a diferença eu acho que não eu não tô ouvindo não sou pela minha cara mas é a hora que ele ronca que ele vai caramba apronta alguma coisa com esse vídeo caramba por favor apronta alguma coisa com esse vídeo o pior que eu não eu nunca te gravei roncando eu ronco aham tá Deus tá vendo meu Deus do céu na cozinha com dona louca o que é isso aqui ah na cozinha olha lá tudo bem você falou que vai desenhar uns peixes eu fico traumatizado com esses peixes aí remia calipa ficou bom tá bom esse desenho aqui aí eu vou colocar detalhe daqui maconha anjo boa maconha cigare maconha anjo que horrível mano puta não ó hum hum ah vai se ferrar que é água vai se ferrar já parou pra pensar que talvez nós estamos em coma nesse momento e sonhando o que aconteceu em um certo período da nossa vida e quando ficarmos em coma nesta vida acordamos na outra é o típico caso da pessoa com overdose de maionese tá a Beatriz ela tem esse problema agora vocês estão tá todo mundo contraiu agora né eu tô percebendo véi tô percebendo tô sorte que sem querer eu dou uma olhada no chat assim mas todo mundo te ajudando só eu aqui que tô cílios por que não me desenha uma porra do olho desculpa me empolguei por que não desenha o olho gente ó mano cílios fica no olho não fica num troço redondo que parece uma cabeça careca é o olho você vai fazer um cílio você tem que é necessário é fundamental vou fazer um cílio o que eu tenho que pôr um olho pra pessoa entender que é o cabelo do zóio meu Deus do céu como que os cabelos ah Beatriz vamos embora tchau e tchau 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 tchau